É com muito estudo que Mayara está construindo o futuro. A aluna do segundo ano do ensino médio passa a maior parte do dia na escola, das sete da manhã às quatro da tarde. Então eu fiz a minha escolha, eu preferi estudar e ter uma boa base para passar para a faculdade do que ganhar uns 500 reais. Sem que na frente eu posso ganhar o triplo disso, né? Então eu preferi focar numa coisa que me ajudasse, eu escolhi o integral. A escola da Mayara oferece dez opções de atividades extracurriculares. As aulas adicionais vieram com o ensino em tempo integral e foram montadas pela direção da escola após conversas com a comunidade e os alunos para identificar as vontades do grupo. Ele monta uma grade semanal dele com o que ele quer fazer. Então se ele quer jiu-jitsu ou aquarela ou redação para o Paz e Enem ou exercício de química ou matemática básica ou aprofundamento em química, biologia ou agrofloresta, por exemplo, são algumas das nossas atividades. Então o aluno tem que montar uma grade e ele faz essas atividades de acordo com o perfil dele. A ampliação das escolas em tempo integral ganhou novo gás com a reforma do ensino médio, que também tem entre as medidas a flexibilização do currículo e a ampliação da carga horária. E deixar os alunos mais tempo na escola tem um custo. Para apoiar a implementação do novo ensino médio e ampliar o número de escolas em tempo integral, o governo federal está destinando 600 milhões de reais. Cerca de 5 mil escolas vão receber 400 milhões de reais para a implementação do novo ensino médio até 2020. A primeira parcela desse montante será paga ainda este ano. O dinheiro deve ser usado para adequar a infraestrutura das escolas, comprar equipamentos e implantar projetos pedagógicos, por exemplo. Outros 200 milhões de reais serão investidos na ampliação das escolas em tempo integral. A previsão é de que sejam criadas 100 mil novas vagas em 312 escolas em todo o país. É uma pesquisa científica aliada à ampliação de rede, de vagas. Nós teremos as vagas para as escolas e teremos escolas que não vão receber do programa, que vão estar sendo todo o tempo comparadas. O presidente Michel Temer lembrou que investir em educação é respeitar a Constituição Federal e que o assunto é prioridade para o governo. Nós não nos descuramos das atividades essenciais do Estado, dentre elas a educação. E aí entra o tópico da responsabilidade social. Vocês vejam que, no caso do ensino em tempo integral, na verdade, há duas vertentes a serem examinadas. De um lado, a vertente educacional, porque a pessoa fica mais, o aluno fica mais na escola, evidentemente vai aprender mais. E para isso que nós estamos investindo aí milhões e milhões de reais. Investir na educação é investir no futuro de jovens como o Bruno. A escola dele já tem ensino em tempo integral. Ele quer ser empresário e já tem duas ideias de futuros negócios. Para ter sucesso na empreitada, escolheu como estudante dar um foco maior em disciplinas como a matemática. Matemática é a coisa que todo mundo vai precisar. Mesmo que seja, para mim, uma coisa bem pequena, a gente vai precisar dela de qualquer jeito. Então, eu faço o máximo de reforço para a matemática, para me ajudar. Tainá está adaptada à escola em tempo integral e ao novo ensino médio. A maioria das aulas são bastante movimentadas, assim, não fica chato. O professor tenta sempre mudar o foco para a gente não ficar sempre na mesma coisa, tanto de manhã quanto à tarde.